Música Deputados vão apresentar projetos de lei para a criação de um disco e denúncia contra maus tratos de animais no Rio de Janeiro e para a implantação de microchip que permitam a identificação permanente dos bichos. As propostas surgiram na audiência pública da Comissão de Meio Ambiente da Alerje nesta terça-feira. Com o objetivo de debater políticas públicas, hospitais veterinários e medidas protetivas junto a representantes da área e sociedade civil, o encontro serviu para levantar pautas importantes como a microchipagem de animais. De acordo com o presidente da comissão, deputado Gustavo Schmidt, os projetos de lei são uma forma do Legislativo Estadual buscar ações efetivas para o bem-estar animal. Saímos com diversas ideias, entre elas um projeto de lei com esse número de três dígitos para denúncias de maus tratos, de qualquer outro tipo de crime. Também a microchipagem dos animais, que eu acho que é importante que a gente inibe e controla a natalidade desses animais de rua. No estado do Rio de Janeiro hoje a gente tem quase 3,4 milhões de animais abandonados entre felinos e cachorros. Então, acho que a gente tem um trabalho muito grande e fico muito entusiasmado com a quantidade de pessoas que estiveram aqui hoje preocupadas com esse importante segmento que tem que ser levado muito a sério. Para o secretário municipal de defesa e proteção dos animais do Rio, é fundamental somar força com os demais poderes para avançar com programas de bem-estar animal que ofereçam mais do que o controle populacional apenas. Ele destacou que a prefeitura já segue essa linha em nove unidades básicas e vai entregar à população em 2023 um hospital público veterinário com atendimentos ambulatorial, vacinas, medicamentos e cirurgias. O hospital vai ter internação, oncologia, ortopedia, que aliás é o maior índice de demanda de tratamento, que são atropelamentos de felinos, de cães que podem sofrer. Mas também a gente vai continuar ampliando o programa de castração, mais dois postos. Um posto de castração da Praça Seca, aberto agora até no primeiro semestre ainda desse ano. E com isso a gente aumenta também a demanda de controle populacional e atendimento clínico básico. Porque os postos da Prefeitura do Rio, para quem não sabe, também fazem atendimento clínico gratuito de segunda a sexta-feira, hoje em nove, no segundo semestre, em onze postos na cidade. O presidente da SUIPA, a Sociedade União Internacional Protetora dos Animais, relatou a difícil realidade que a unidade enfrenta por conta da pandemia e por depender exclusivamente de doações. Atualmente a SUIPA possui 2.200 animais e para ele, esses encontros são fundamentais para aproximar os cuidadores do poder público e buscar auxílio. Acho importantíssimo, muito legal, porque reúne essa classe de protetores, que aqui no Rio de Janeiro é meio que separado. E aos poucos, eu noto que estão cada vez mais juntos. E juntos teremos muito mais força. A situação da SUIPA realmente está crítica, porque ela vive 100% de doações e com a pandemia as contribuições caíram. Porque está ruim para todo mundo, está ruim na casa do rapaz que contribui para a SUIPA. Então o que a gente espera é que o poder público olhe mais pelos protetores, pela SUIPA, pelos abrigos, porque na verdade nós estamos ajudando ao poder público. Música 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 Música